Você sabe o truque de assoprar o ovo, o Play? Eita... Será que ele volta? O Play, você sabe o truque de assoprar o ovo? Oi? O truque de assoprar o ovo O truque de assoprar o ovo cozido Quebra uma pontinha dele em um canto Quebra a pontinha dele em outro canto Assopra e ele sai inteirinho Dois palitos Oi? Tô chegando Como é que é? O ovo cozido Cozinha o ovo Aí tu quebra um pedaço dele em cima E um pedaço dele embaixo E assopra ele na mão e o ovo sai inteiro Dois palitos Não precisa de muito esforço Ok Bem aqui na frente Caraca mano, achei nem um baú Achei nem um baú Meu Deus, cadê os baú? Eita Eita Paga 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 O que? A minha sorte A minha sorte A minha sorte Eita Fica tranquilo, vai Ah, pera aí, aqui, olha Vamos para tudo Vai lá no B.O.L.L.A Tio 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 Essa aqui só foi esportiva O que é isso? É, tá devagar Esse hotel já foi mais famoso Já foi, já foi É só o banheiro Hum Pode ir, fazer zona Paca, eu sou o ultimo, eu venho com o Glade Não para, faz aqui Vou pegar um lifezinho aqui, maroto Tomei um daninho Aqui, ó Não, na plataforma Precisa de dificuldade O que que ele tem? Sim Vou levar esse bot Porque esse bot já me derrubou várias vezes Esse bot é bom Jogando, cura cura O burro mesmo é aquele que joga capoeira ali, ó Ah, inteligente Ui Na água não funciona Tá bom E aí boneco, anda boneco Ah, não tem previsão É, não tem antena aqui não É, não tem antena aqui não Provável de ver aonde que vai sair Vai ter... Deve vir para essa daqui Que tem uma antena por aqui Não Não A antena é depois da aqui Vai ter para cá Baixo O bunker é que vai abrir É É Tomei até um susto Bicho Voa grossa do carai Do nada Voa do fundo do baú Boa Aqui Olha ali, ó Em cima Ele tá tirando Passou de carro para carro Ele correu Tá lá embaixo Ele vai ficar ali em cima Deixa pegar esse carro aqui Só fazer um susto nele aqui Pera aí Já já eu te devolvo Ele tá aqui em cima do morro Por favor Você tá perto Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo Pegar a gente pela porta Ele deve tá só Ê, não escorrega não, velho Aqui ó Vem parar aqui ó Aqui ó Dois Dois, três, quatro 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 Tá vendo Aqui ó Aqui ó Sem nenhum arranhão Bota gasolina né Botei Boa gasolina Aditivada Aditivada ainda Opa Olha 58 Ai 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 Ah tá, já vi Já vi Já vi Que porra de mira boa é essa? Que porra de mira é essa? Que porra de mira é essa? Não erra nada Eu tava escondida na árvore, velho A gente tá de monarca Tá mesmo assim amor, não dava pra me ver não Cadê? Ainda tão lá ainda Tão ouvindo Tá chegando aí ó Isso é doido Aí tá em Em cima da árvore Vou ver se eu quebro a árvore Travei Porra, volta Boa play Tão Não quebrou a árvore Agora quebrou Vai ter que dar uma recuada em, vai dar merda, vamos embora, vamos embora, vai dar merda, dou play, tá vendo, tá vendo, tá de carro Vem pra cá, vem pra cá play, vem pra cá Tá gostosinho brincar com eles Tá bom, tá lá na casa do caralho Vocês estão pra onde mesmo? Aqui Ah, já vi, já vi Que porra de mira é essa, velho A gente tá no morro na esquerda Tá no bunker Ah, vai marcar esse bunker Vai tomar com esse? Não, tem um outro bunker Porque tem esses dois aqui É, ele disse que eu ia pegar a reta só É, porque ele tava mais próximo, tá bom Atenha do seu Zé Atenha do seu Zé Me dá uma única que é a frente Tá, foi legal, velho Eu nunca tô na zona, esse inferno Aí, na frente Atenha do seu Zé Atenha do seu Zé Após o Zé Atenha do Zé Segura a bode! Tem gente aqui! Tem gente vindo pra cá! O cara tá meio bravo, quer tirar o meu bot O que que eu levo aqui cara? O que que eu levo? O que que eu levo bot? Me diz aí bot Sem mira Vou colocar a mira mais uma vez O que mais conseguiu? Já te pegue Eles tão aqui atrás Ó Tava uma pia atrás É do outro lado? Não Tem outro bunker ali do outro lado É do outro lado A gente conseguiu também uma vez pegar Acho que tô jogando com o premium Acho que tá jogando com o premium É do outro lado Uhum Não, vermelho, vermelho Acho que tá faltando só tu né? Pra ele pegar o jetpack É do outro lado Não, né?! Pessoal É do outro lado Aqui é os malucos de branco. É os mesmos caras lá. Só é dois ali. Pra faz tudo eu não vou conseguir acertar ele não. E a frente também. É na fila, é na fila. Olha o jet ai. Quem que falta jet? Eu. Eu? Voltei lá. Não vai abrir o jet não? Vai usar o jet não, Belão? Eu não uso muito ele não, você usa muito bem ele ainda. Porque eu uso as bolinhas. Na frente. Tem bolinha ai. Atrás do que? Atrás do que? Atrás do que? Chegaram. Ah! Vamos ter que sair pra encarar ele. Vamos, se a gente ficar aqui vai ficar encorralado. A minha ala já. O azul. Vai fler, vai fler. Vai fler. Vai fler. Tá no branco ai. Eu fui de base. Certo. Não te vi. Não te vi. Ferreu. Tem mais um ali. Corre ela não veio aqui. Tá. E parou não, sem nada. Embaixo da ponte. Tá na moita. Tá na moita. Peguei. O que é esse? Merda. Tá voando ai. Vai fler. Que poaa. Olha tem uma coroa aqui. Tem uma coroa aqui. Tem uma coroa aqui. Ateguei um tiro do tiro do tiro. Se alguém achar o Kit Lifehame, me fala. Aqui, ó. Cura, cura a gente. Aqui, aqui, aqui. Tem que tirar pra ir cá, ó. Valeu, valeu, fechou, fechou. Explodiram nosso carro, né? Explodiram. É, agora que tá na base. Acabou. Sim. Amor, calma aí. Para, para. Boa, é um player também que tá faltando. Eu tenho aqui. Alguém atirou, né? Tem, na gente, Kit. Esse lado. Tem cogumelo aqui. Tem. O maluco também, Kit? Aonde? Quatro, à frente. No castelo do... do... do Mistério. Achei o que o pessoal de lá. Ah, tá ali, ó. Eu tenho um. Cara, essa arma não... Não faz tudo, né? Não, cara. Não. Não. É a escada. Não dá um... Um recuo, mano. É, eles tiraram o recuo dela. Tá viado, já. Tô viado. 61, ó. Esse daqui tá perigoso. Ele tá de mirar telescópter lá. Ele tomou muito dano. Como é que essa escatada, bicho? O cara é bravo. O cara é bravo. Eu tenho imã pra bot, cara. Que o bot sempre fica em cima de mim. Ah, não. Tem gente aqui embaixo. Tem. Um. 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 Aqui. Cala branco. Com licença. Coroa, coroa, coroa. Vou pegar alto aqui, ó. Que eles vão... Pegar coroa, pega. ...na esquerda. ...na esquerda aqui, ó. Caminhado já. Vai, caralho, caralho. Tem mais um? Galvezeta, pô. Eu tô tomando muito tempo. Tá aqui, ó, nas fortes. Tá na moifa. Ai, né, desculpa. Tá na moifa. Não, ele tá vindo, tá voando. Olha lá. Eita, aqui ó. Tem um aqui embaixo, ó. Tá na moita. Tem um aqui embaixo. Certo. Deadpool e o outro tão aqui. Eita. Não fica perto de mim não, gente. Marcado. Tem, tem que ter a sua pele. Eita! 21! Admira a telescópica já era! Toma o detor pior! Pra safe, bora pra safe! Bora! Eles estão com o bot lá também! Vamos, jetpack! Cuidado com a costa, gente! Que é um medalhão bem nosso! Ó, o medalhão a gente tá lascado! Pegando a tempestade e eu já venho... Um deles morrendo! Morreu, morreu o medalhão! Acabou de contar... Sim, eu acabei de matar ele! Acabou de contar um... Aqui! Ah, eles lá no morro, ó! Olha o Vegeta lá! Vão no morro? Aham! Na pedra! Se escondeu na pedra! Desceu! Boa! Eita! Só tem ele! Isso! Boa, time! Aí sim, mano! Essa eu terminei igual a tudo daquela última vez! Tem um shield pra mim! Galerinha, vamos parar pra gente jantar, tá? Bom que eu vou botar o lobby aí! A Yara já fecha junto com o... O amiguinho aí junto com o Play! Eita, valeu Bom mesmo, bom mesmo Valeu, valeu Já adicionei já Prontinho Boa brincadeira, galera Vou acompanhando aqui pelo celular e pelo PC Valeu Grande beijo e forte abraço Até mais, Yalinha Boa brincadeira